A CIDADE NO BRASIL Amém? Bom, nós vamos estudar o segundo tópico, que tem por título Cristo, o Pão do Céu. A primeira pergunta diz assim, como Cristo se identificou com a provisão do pão que concede vida? 1 Coríntios 5, 11, versos 23 a 25 e João capítulo 6, versos 33 a 35, 50, 51 e 63. Eu não vou ler todos, mas eu vou ler um pedacinho aqui que diz assim, olha. Em João 6, 33, diz assim, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus Cristo, ele era o pão vivo, o pão que desceu do céu e dá vida ao mundo, é o que diz aqui o texto. Então, esse pão vivo que desceu do céu, quem comer, o texto aqui também diz que quem comer dele não morrerá. Assim como o alimento é para o corpo, o aceitar Jesus Cristo, se alimentar a fé em Jesus Cristo, alimenta a nossa vida espiritual. O texto de Desejado de todas as nações diz assim, comer a carne e beber o sangue de Cristo é o mesmo que recebê-lo como salvador pessoal, crendo que ele perdoa nossos pecados e que somos completos nele. É contemplando-lhe o amor, permanecendo nele, observando-o que devemos nos tornar participantes da sua natureza. Isso é comer o pão do céu, né? A vida de Cristo que dá vida ao mundo está em sua palavra. Era por sua palavra que Jesus curava doenças e expulsava demônios. Pela palavra comava o mar e ressuscitava mortos. E o povo dava testemunho de que a palavra dele tinha poder. Jesus Cristo é esse pão que desceu do céu. A pergunta B diz assim, o que devemos aprender do modo como Cristo respondeu quando desafiado por Satanás a utilizar o próprio poder criador para fins egoístas? Está lá em Mateus 4, 4 que diz assim, ele porém respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, nós devemos entender isso. Nós não vivemos do que só do alimento físico, mas principalmente do alimento espiritual. Devemos receber a palavra de Deus por nós mesmos, do mesmo modo que comemos para obter nutrição. Não conseguiremos obtê-la pela mente de outra pessoa. Devemos estudar cuidadosamente a Bíblia, pedindo a Deus o auxílio do Espírito Santo para que possamos entender-lhe a palavra. Devemos tomar um versículo e concentrar a mente na tarefa de examinar o pensamento de Deus ou o pensamento que Deus colocou nele para nós. Nós precisamos nos demorar nesse pensamento até que se torne nosso pensamento. Até que possamos saber o que diz o Senhor. Amém? Então, que nós possamos, assim como Jesus Cristo teve uma fé viva no Pai, que nós também temos uma fé viva em Jesus Cristo. Sempre lembrando que Ele é o pão que desceu do céu, aquele alimento, né? Vivo e eficaz para a nossa vida espiritual. Certo? Jesus entregou plenamente a vontade de Deus, né? E deu a sua vida por nós. Então, nós agora temos que confiar plenamente nesse alimento que Ele é para nossas vidas. Amém? Bom, Jesus é o pão da vida. É o pão que desceu do céu. E a sua palavra transmite o seu poder, né? Transmite o alimento necessário para as nossas vidas. A sua palavra que, ao tempo todo, fala e nos mostra Ele, né? Então, que nós possamos meditar na palavra de Deus, examinar a palavra de Deus, ter uma fé viva em Jesus Cristo, para que nós possamos estar aptos para responder a causa da nossa fé. Amém? Bom, eu aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro, onde nós vamos estudar o vinho. A gente está falando sobre a comunhão, né? Sobre a Santa Ceia. E a gente falou aí sobre o pão do céu e agora nós vamos falar sobre o vinho. Aguardo vocês. Até lá. Tenham um excelente dia. Tchau. Tchau.